Música Declaro aberta a 15ª reunião extraordinária da Comissão de Normas Internas e Proposições Externa da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro a ser realizada 19 de maio de 2022, às 13h, de forma semipresencial, na sala 1809 do edifício Lúcio Costa, por meio de plataforma Zoom Digital, conforme o edital devidamente publicado com a seguinte ordem do dia. A regressão pública do senhor Murilo Provençano dos Reis é indicada pelo Poder Executivo para a recondução do cargo de conselheiro da Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedido de Transporte Aquaviário, Ferroviários, Metroproviários e Rodovia do Estado do Rio de Janeiro a AG Transp. Discussão única e votação do parecer em mensagem número 21, número 21 de 2022, do Poder Executivo que reconduz, por mais um mandato de quatro anos, o senhor Murilo Provençano dos Reis Leal como conselheiro da AG Transp. Quero registrar a presença dos senhores deputados, deputado Chico Machado, deputado meu líder, Rosenberg Reis, grande deputado. Dando início aos trabalhos, passo o primeiro item da pauta, com base no artigo 7º da Lei Estadual 4555, de 6 de junho de 2005, dispõe sobre a criação e funcionamento da agência. E, na forma prevista, com o artigo 242, inciso do regimento interno dessa Casa, inicio o procedimento de erguição pública do indicado Murilo Provencial dos Reis. Em atendimento ao primeiro item da pauta, quero franquear a palavra aos seus membros da comissão e os demais deputados que quiserem participar da sabatina. Sr. Presidente, vou passar a palavra... Antes de passar a palavra para o... Antes, porém, vou passar a palavra para o indicado. Sr. Murilo, sotaque a palavra. Bom dia, Sr. Presidente, deputado Márcio Canella, bom dia, deputado Rosenberg, deputado Chico Machado. Agradecer a oportunidade. Eu vou fazer uma leitura breve aqui de uma apresentação dos nossos quatro anos de mandato na agência e prometo que não vamos estender muito. Inicialmente, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Em primeiro lugar, a Deus e a minha família, que me deram apoio para superar esses quatro anos na agência. Agradecer ao ex-governador Luiz Fernando Pesão, o ex-secretário do Estado de Governo, Afonso Monerá, que enxergaram em mim um quadro técnico que poderia desempenhar um bom papel como conselheiro da Getransp. E eu não poderia deixar de fazer esse agradecimento, porque aprendi na vida que gratidão não prescreve. Os deputados estaduais dessa Casa Legislativa, da Legislatura de 2015 e 2019, que aprovaram nesta comissão no plenário meu nome, ratificando a então indicação do governador. Ao atual governador do Estado, Cláudio Castro, por entender que o nosso trabalho na agência é merecedor de continuidade. Em relação aos requisitos legais, para assumir, entendo que eles estão preenchidos, uma vez que já fui sabatinado e aprovado por esta comissão no ano de 2018. Ainda assim, após esse processo de aprovação, concluí meu curso de mestrado, onde defendi tese com ênfase na atividade regulatória, cujo tema abordado foi a autonomia das agências reguladoras, um paralelo entre o Estado do Rio de Janeiro e Portugal. Em relação ao nosso desempenho nos quatro anos de mandato, eu tenho certeza que avançamos muito sob o ponto de vista regulatório e de gestão. Aumentamos a transparência nos nossos processos, com a implementação total do SEI nos processos administrativos e regulatórios. E afirmo, senhores, que todos os processos da agência, eles hoje são públicos e estão no SEI, passíveis de ser consultados. Democratizamos e ampliamos a participação da sociedade civil, implementando consulta pública para todas as normas reguladoras editadas pela agência. Adotamos a transmissão ao vivo das sessões de julgamento, incrementamos nosso site com a disponibilização de informações financeiras e operais da agência, e foram abertos, nesse período, 643 processos regulatórios para avaliar o cumprimento dos contratos regulados pela agência. No período da pandemia, a agência teve um papel fundamental, quando o Conselho Diretor determinou que as concessionárias de transporte não poderiam interromper a prestação do serviço de transporte público nos trens, barcas e do metrô, naquele terrível momento de crise. Além disso, atuamos intensamente na fiscalização das medidas sanitárias e de distanciamento social, com a geração de relatórios semanais que auxiliaram na tomada de decisão pelo poder concedente. E informo que todos esses relatórios estão disponíveis no nosso site. Aplicamos, nesse período, R$ 22.626.587,50 de multa. Foram anos de muito trabalho, mas a agência ainda tem muito para avançar e grandes desafios pela frente. que eu entendo que são eles, a realização de concurso público, a modernização das nossas ferramentas de fiscalização, o enfrentamento do desequilíbrio contratual das concessões e a melhoria contínua da nossa atividade regulatória e fiscalizatória. Senhores deputados, nós não ficamos parados. Recentemente, nós fomos selecionados entre todas as agências do Brasil para participar de um programa chamado Qualireg da ONU e da CGU e, nos próximos seis meses, já devemos ter alguns resultados desse projeto. Isso tudo, senhores, é visando apenas uma coisa, a garantia de prestação de um serviço de transporte de qualidade e que dê dignidade e conforto aos usuários de modos de transporte regulados por essa agência. Senhores deputados, eu fiz essa breve apresentação e estou à disposição de todos para qualquer pergunta. Muito obrigado. Passo a palavra para o deputado Chico Machado. Senhor presidente, doutor Murilo, deputado Rosenberg Reis, que até consome um bocado do deputado Rosenberg Reis pelo carinho que o presidente tem só com ele, mas eu quero que ele tenha comigo também, presidente. Presidente, eu quero, antes de mais nada, dizer que o doutor Marcelo Provençano dos Reis Leal sempre foi um conselheiro muito acessível, mas sabemos as dificuldades que o Estado enfrenta na questão da fiscalização da cobrança da população em relação à supervia, às barcas. Eu sou aqui do interior e frequento muita região serrana, tenho um apelo próximo aqui à minha região, a questão da Rota 116. Eu quero dizer para o senhor que o doutor Murilo tem sido incansável nas nossas solicitações aqui na Rota 116. O serviço precisa melhorar, mas melhorou bastante. Nós tivemos ali a intervenção em alguns locais importantes, como aquele trevo que vai para Cordeiro. Então, eu quero aqui parabenizar o doutor Murilo, dizer que ele preenche todos os pré-requisitos para ser reconduzido, um currículo impecável e uma condução impecável também como conselheiro da AG Trânsito. Quero aqui parabenizar o senhor. Iremos continuar a nossa cobrança, mas precisamos de pessoas que o espírito público só tem para darmos continuidade. Quero deixar aqui registrado o meu voto favorável à recondução do senhor ao cargo de conselheiro da AG Trânsito. Obrigado, Chico. Antes de passar a palavra para o deputado Rosenberg Reis, eu também tenho uma pergunta. Seu Murilo, qual o caminho que o senhor considera que a agência deva adotar em relação aos constantes descumprimentos contratuais da supervia? O que o senhor tem a falar sobre isso? Obrigado. Primeiramente, agradecer ao deputado Chico Machado. Presidente, a gente entende, reconhece que a situação da supervia hoje realmente é uma situação de muita dificuldade. Doutor Murilo, só queria interromper o senhor um minuto. Pois não, deputado. Presidente, haveria possibilidade, eu estou em um lugar ruim de sinal, que eu estou aqui no interior do Estado, haveria possibilidade de deixar já registrado o meu voto favorável à recondução do doutor Murilo ao cargo para que eu possa me deslocar aqui? Sim. Vou registrar aqui o seu voto, deferido. Um abraço a todos. Deputado Chico Machado, voto favorável à recondução do conselheiro. Doutor Murilo, o senhor pode ter certeza que as cobranças continuarão. Um abraço, querido. Obrigado. Então, deputado, como sabemos, a situação hoje da operação na supervia é uma situação difícil, que a gente tem tentado lá na agência acompanhar e ajudar na solução do problema. Os descumprimentos contratuais pela supervia, todos eles estão sendo analisados pela agência. A agência já abriu uma série de procedimentos administrativos para apurar essas falhas na operação. Existem todos os processos que estão sendo tratados com rito de celeridade máxima, porque a gente sabe que a situação hoje da supervia é uma situação muito grave. A empresa encontra-se em recuperação judicial. E a gente tem participado ativamente, junto com a Secretaria de Transporte, a Casa Civil e a Central Logística, de reuniões para a gente tentar achar uma solução a curto prazo para saneamento desse contrato, que é um contrato hoje que realmente ele precisa ser revisado e modernizado. Bacana. Passa a palavra agora para o deputado Rosenberg Reixo. Presidente Márcio Canella, boa tarde a todos. Boa tarde, conselheiro doutor Murilo, qual eu conheço. E eu ia te fazer dez perguntas. Só que depois que eu vi Reis aqui, só cabe uma pergunta. Mas o Murilo não é da nossa família biológica, mas é da nossa família querida. Doutor Murilo, é muito simples. Na última sabatina, eu que estava junto, compondo a mesma comissão há quatro anos atrás, passa muito rápido, né? E o senhor não envelheceu quase nada. Mas eu quero... A tua atribuição é mais de fiscalizar. Principalmente, o Márcio Canella pontuou a questão do trem, mas eu quero pontuar a questão do rodoviário. Nós... A atribuição da secretaria, que ela está procurando, buscando um sistema de modal melhor para o usuário, mas a agência também tinha que avocar e nós temos que melhorar esses modais nossos. São muito ruins. Então, o segmento todo está quebrado e meio que ninguém quer botar a mão nos empresários de ônibus, fica meio que com a caixa preta, todo mundo com medo, e acaba não trazendo uma solução para o usuário, que precisa de um ônibus melhor, uma tarifa mais reduzida, um conforto melhor. Nós temos um grande projeto. Aí eu vou te deixar bem à vontade. Não precisa me responder, não. Só vou pontuar, para ganhar tempo, porque eu tenho outra agenda, presidente. Nós temos um grande projeto aqui para o ônibus elétrico. Então, eu queria que o senhor desbruçasse sobre esse assunto, para a implantação do modal ecologicamente correto e dando mais conforto, com uma tarifa mais baixa. E o Estado também poder aportar, chamar, criar uns grandes consórcios com os próprios empresários, ou novas licitações. Eu não sei como é que vai criar. Mas alguma coisa nós temos que fazer para melhorar o transporte público do Estado do Rio de Janeiro. Então, vamos copiar. Vamos copiar a Colômbia, vamos copiar a Europa, vamos copiar outros países da Ásia. Eu estive na China, rodando no ônibus elétrico, uma covardia de bom. Desculpa o termo usado aqui. Então, eles estão dez vezes na nossa frente, os chineses, na questão do ônibus. Então, vou deixar aqui essa pergunta, mas depois não preciso responder agora, porque eu tenho que sair e vou passar agora a palavra para o presidente Márcio Canelo. Passa para mim, eu volto para você. Não havendo mais... Não havendo mais que... Quero discutir. A gente dá a presença do deputado... Não, do melhor. Rodrigo Amorim. Quer fazer alguma pergunta, presidente? O deputado. Quiser votar antecipado, Rodrigo, porque nós estamos de saída. Desculpa o atraso. Você não atrasa, Rodrigo. Com a palavra, deputado Rodrigo Amorim. Presidente, Vossa Excelência já fizeram algum questionamento? Não, sem questionamentos. O jogo foi duro. Não, primeiro reconhecer o trabalho que a Vossa Excelência tem feito. Tive a oportunidade de acompanhar, recentemente, no âmbito da CPI, presidida pelo deputado Alucinha, de um problema gravíssimo no Rio de Janeiro que a gente tem acompanhado. Meu irmão hoje, vereador Rogério Amorim, secretário de Estado de Defesa do Consumidor, que tem feito reiteradas operações no âmbito da Supervia. Sei que Vossas Excelências, deputados competentes, atuantes em prol do Rio de Janeiro, mas, sobretudo, com um olhar atento à Baixada Fluminense, sabem do sofrimento no que diz respeito ao serviço de péssima qualidade, de transporte, mas sei também das limitações que a G-Transp tem. E fico muito à vontade de ter selos aqui, porque fui muito crítico e muito duro com a agência, porque considero que poderia ir além, que poderia ter uma atuação mais precisa, mais marcante, chamar a responsabilidade. E também faz parte da nossa competência esse crivo mais duro no sentido de conduzir as pessoas, os profissionais, ao cargo de conselheiro. Mas, especificamente na pessoa física, conheço a sua trajetória, sempre presente, e diga-se de passagem, sempre presente, o senhor Murilo esteve presente em todas as audiências públicas, mesmo nas condições mais adversas, sempre dando uma palavra firme e apresentando dados, e nas condições até de hostilidade, seja da parte do público, da própria atuação aqui, incisiva de deputados, se saiu muito bem. Então, para não dizer depois essa extrema imprensa que gosta de bater na gente, que foi uma... foi algo chapa branca, mas fazia só uma pergunta, já que a V. Exª já está lá, mas do que pode considerar dessa intensificação do trabalho da agência agora com o seu novo mandato, com a sua nova jornada. E cumprimentando a V. Exª desde já. Obrigado, deputado Rodrigo, pelas palavras, bom dia. Eu entendo que o futuro da agência pode ser decidido agora, nos próximos quatro anos, justamente por isso, porque as agências reguladoras já sempre foram muito questionadas no âmbito nacional, a sua atuação e a sua efetividade no exercício da fiscalização. E a gente vive agora um novo momento. A gente já tem um processo administrativo avançado para a realização de um novo concurso público. Eu acho que vai ser um marco na história da agência. A agência não tem concurso público desde a sua criação, ainda quando era a ZEP. E a gente já tem um processo avançado de concurso público. E eu acho que nos próximos anos, a gente, nesses quatro anos, a gente fez um papel importante de regulamentação das normas fiscalizatórias e regulatórias. E eu acho que nos próximos quatro anos, a gente tem que ter humildade de reconhecer o que a sociedade pede da agência é uma ação fiscalizatória muito mais efetiva. Então, o que a gente pretende, nos próximos quatro anos ficando lá, é dar uma maior ênfase na questão fiscalizatória sem, é claro, abandonar a questão regulatória, que é muito importante também para que exista o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Só mais uma pergunta, presidente, me permite? Lógico. no que diz respeito à revisão dos contratos de concessão. Qual a expectativa da agência de opinar, de ter, de fato, um protagonismo nesse processo de revisão ou não, ou até de interrupção, abrupta que seja, dos contratos de concessão. E aí não me refiro somente à supervia, não, me refiro a outras concessionárias de transporte no estado do Rio de Janeiro, que também deixam, muitas vezes, a desejar no serviço final para o usuário. Hoje, na verdade, o modelo regulatório do estado do Rio de Janeiro, ele não permite à agência, a agência não tem autonomia e nem atribuição de definir o encerramento ou alguma coisa nesse sentido dos contratos de concessão. mas a agência, ela tem atuado hoje como um órgão, eu poderia até dizer um órgão consultivo, não é esse o nosso papel, mas a gente tem tentado colaborar com o poder concedente, no caso, o estado do Rio de Janeiro, com informações e dados e estudos que possam dar base a uma tomada de decisão, como, por exemplo, agora nós tivemos por duas vezes, duas oportunidades de liberações para definir o reajuste tarifário da supervia. Nessas duas ocasiões, nós somos obrigados a cumprir o contrato de concessão, nós homologamos os reajustes tarifários, entretanto, nós sugerimos ao governo do estado que sentasse com a concessionária e abrisse um processo de negociação e a partir desta deliberação e desta sugestão da agência reguladora, que é por isso que até hoje nos últimos dois reajustes ainda não foram efetivamente implementados porque a agência sugeriu ao governo do estado que sentasse com a concessionária e fizesse uma renegociação contratual. Então, a gente entende que a agência hoje consegue, nesse sentido, apresentar dados técnicos, informações, bases, tanto econométricas como operacionais para que os contratos sejam modernizados, vamos dizer assim. Obrigado, presidente. é o suficiente para mim. Quero saudar também a presença do meu amigo Ed Poazaro, que é um outro grande nome de envergadura que certamente poderá, no futuro próximo, integrar o conselho como conselheiro na IG Transp, um grande nome, tem dado também uma contribuição brilhante nas audiências públicas, sobretudo nessa CPI que eu me refiro especificamente. Obrigado, presidente, é o suficiente. Ok. Quero registrar a presença do nobre deputado Eurico Júnior, a qual eu passo a palavra. senhor presidente, já ligou já. Senhor presidente, alô, alô. Pode falar. Alô, alô. Por favor. Estão sabotando do Eurico Júnior aqui. Oi. Alô. Vai no meu, vai no meu Eurico. Alô, alô. Foi. Presidente, nosso deputado Márcio Canella, nosso Rosenberg, nosso Amorim, Murilo, doutor Murilo, eu queria colocar aqui, presidente, continuando até essa pergunta, última pergunta do nosso deputado Amorim, eu, quando estudante aqui no Rio de Janeiro, eu estudei na Gama Filho, Gama Filho era lá em Piedade, eu ia direto de trem, direto de trem para Gama Filho, tinha que chegar lá às sete da manhã, fiz educação física, naquele, naquela faculdade maravilhosa, na época, com 23 mil alunos, e o trem, ele passava ali lotado, mas ele não atrasava, ele não faltava, você podia confiar que ia ter trem direto. Hoje, a gente vê, no ano de 2020, eu estudei lá, era em 1980, 40 anos atrás. Hoje, a gente vê 40 anos depois que o trem não foi para Japeri porque roubaram os fios, o trem não foi para Madureira porque roubaram os fios, o trem atrasou porque o sinal não funcionou que roubaram os fios, e eu tive essa semana a oportunidade de ir a Caxias, no centro de Caxias, ver um centro junto com o deputado e o presidente Canella, junto com o ex-prefeito Washington Reis, ver um centro de inteligência que eu não acreditava que pudesse existir, só vi aquilo em filme. E a gente fica pensando, naquele centro, você tem todas as câmaras de Itaguaí, do arco metropolitano, de Itaguaí ao final do arco. e a gente, a parte férrea aqui do Rio, ela é muito pequena, muito menor, e a gente vê que, em 2020, o roubo de fio não consegue acabar, a gente não tem monitoramento, num pequeno trecho de Japeri até a central do Brasil, Japeri e a Madureira e outras linhas que passam, o que a agência poderia fazer para colaborar com o governo do Estado, para colaborar com a empresa que administra hoje e também, principalmente, colaborar com a população, que é o que interessa para a gente, é que a população não tenha esse tipo de percarro quando sai da sua casa para ir para o trabalho, você parar em uma estação e ter que andar a pé na linha de trem porque roubaram os fios e no ano de 2022. Obrigado, deputado Rico, pela pergunta. A gente já tem um caso semelhante decidido pela agência reguladora porque até foi o caso que nos inspirou a tomar essa nova frente de decisão. O contrato das barcas, da CCR Barcas, ele permite a conversão das multas que são aplicadas em investimento e a agência em determinado momento ela decidiu por converter uma grande multa que a barca foi aplicada nas barcas para um investimento e que investimento foi esse? Foi justamente colocar câmeras em todas as embarcações das barcas. Naquele momento a agência abriu mão das multas que é uma das nossas fontes de receita para que essas multas fossem aplicadas na modernização e no monitoramento das barcas por câmera. Nesse sentido a gente montou uma resolução uma minuta de resolução que ela está em fase de instrução ainda salvo engano ela está na Procuradoria Geral do Estado para alguns ajustes para a gente poder autorizar que as multas aplicadas pela agência sejam convertidas em investimentos e esses investimentos seriam discutidos entre a concessionária e o poder concedente mas a gente também teria a possibilidade de sugerir de fazer sugestões para melhoria do sistema e eu acredito que um dos focos principais de investimento seria o monitoramento de toda a malha metroferroviária na verdade porque temos o metrô também tem áreas do metrô que elas são em superfície e também precisam ser monitoradas muito embora a agência informar os senhores a agência ela tem assento no CCO no CICC no Centro de Inteligência Comando e Controle do Governo do Estado ali no centro da cidade em Duque de Caxias também na Baixada sempre esbaf aí ela vai liberar lá uma cadeira cativa perpétua nós temos assento lá e ficamos lá nós temos assento e participamos lá todos os dias de segunda a segunda-feira inclusive final de semana de plantão fazendo o monitoramento das câmeras que são fornecidas pelas concessionárias senhor presidente se o senhor permite doutor Murilo eu tive a oportunidade de ler teu currículo todo não precisava porque eu te conheço de muito tempo dentro do tempo do Tribunal de Contas do nosso Estado e diversas outras são 25 anos no setor público tive a oportunidade de acompanhar toda a trajetória do seu pai delegado Délio Leal quando aqui nessa casa representou muito a nossa região de Vassouras de Paracambi Mendes Paulo de Fronten Miguel Pereira Partido Alférios e a gente já tinha esse conhecimento já via no doutor Murilo um grande futuro não só político mas também em funções administrativas eu queria fazer uma pergunta como pela sua experiência dos últimos quatro anos como nós poderíamos fazer para que além do concurso público é claro para que o nosso conselho a nossa agência pudesse ser mais moderna mais eficaz nas suas atribuições melhorando bastante esse grave problema que nós temos de transporte Obrigado pelas palavras deputado em relação internamente em relação a agência reguladora eu acho que um investimento maciço em tecnologia eu acho que uma revisão do regimento e do próprio e uma discussão governamental do próprio decreto que regula a atuação da agência para poder dar mais celeridade no julgamento dos processos é uma coisa que o conselho tem sentido que os processos muitas vezes eles demoram muito tempo e a sociedade não tem a resposta que ela espera da agência então muitas das vezes a gente só dá a resposta a gente sempre dá a resposta mas talvez não no tempo que a sociedade espera e precisa é claro que a gente sempre vai ter que respeitar o contraditório a ampla defesa e o contrato de concessão mas eu acho que esse é o melhor caminho muito obrigado ok não havendo mais quem queira se manifestar quero agradecer a participação do senhor Murilo e os demais presentes declaro encerrada essa arguição pública do indicado passamos agora o segundo item da pauta que é para a discussão e votação da seguinte proposição é o relator deputado Marcio Canela mensagem 21-2022 do poder executivo que reconduz por mais um mandato de quatro anos senhor Murilo professando do GES Leal como conselheiro da GETRANSP é como o senhor relator vou passar agora para o deputado Rosé Berg Reis para que eu possa relatar assumindo a presidência por favor deputado Marcio Canela considero que o indicado o senhor Murilo professando do GES Leal submeteu a sabatina efetivamente por essa comissão tendo respondido com desenvoltura conhecimento as causas atrelado a análise do seu currículo acadêmico profissional restou configurada a sua aptidão para continuar a exercer o cargo de conselheiro sendo possível concluir o indicado que cumpra os requisitos elencados no parágrafo 7 inciso 1 e respectivos inciso da lei 4.555 em razão dos postos meu parecer favorável a mensagem 21.2022 do Poder Executivo recomendando a aprovação do nome do indicado para exercer o cargo de conselheiro diretor AG Transp mediante sua recondução por mais 4 anos de mandato esse é o meu parecer senhor presidente retorno a presidência para acolher a votação como vota já tem um voto deputado Chico Machado em discussão ou parecida a mensagem número 21 vai ter que usar óculos meu Deus nem o Murilo está mais velho do que eu não é o doutor Murilo não é agora puxei aqui dá para ver é mensagem 21.2022 do Poder Executivo após discussão não havendo quem queira discutir que todo mundo já falou é em votação como vota o presidente Márcio Canella favorável como vota o deputado Rodrigo Amorinho esse pessoal da roça não é mole não eu voto favorável senhor presidente e destaco aqui mais uma vez só um pequeno detalhe a gente tem sido críticos no plenário que todos aqueles postulantes a cargos de conselho e outros que são suscetíveis a sabatina dessa casa ignoram o parlamento e aqui justiça seja feita o senhor Murilo se colocou à disposição o tempo inteiro para esclarecimentos do seu currículo para qualquer questionamento o que mostra além de muito respeito ao parlamento mas também não só por isso meu voto é favorável mas a toda a sua trajetória profissional e toda a sua conduta frente da G-Transp e eu que pude participar aqui no âmbito da assembleia nas diversas audiências públicas meu voto com louvor é favorável o parabenizando que tenho certeza que será uma votação Obrigado Rodrigo Mourinho Como vota o deputado Eurico Júnior Alô, alô Alô, vai no outro Vai, agora foi Deputado Fruta quando cai do pé fica longe não Quem foi criado vendo o deputado Adélio Leal a trabalhar pelo nosso Estado como ele fez não podia ser diferente o respeito que ele tem ao Legislativo Fluminense Eu voto favorável ao parecer ao nosso do nosso relator presidente Márcio Canella Obrigado deputado Eurico Júnior registrar aqui o voto do nosso Chico Machado favorável e o meu voto favorável também Pegando o resultado aprovado aparecer aprovado todos os deputados votaram sim devolvo a palavra ao presidente Márcio Canella Quero agradecer a presença de todos está encerrada a presença de sessão Música 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 Legenda Adriana Zanotto